Boa tarde, você que acompanha o portal SB Notícia, olha, pra quem conheceu aqui, aqui era a antiga Campo Belo, né? Como você pode observar, tá aí, ó, e futuramente vai ser feito torres de moradia próximo ao Dai aqui também, né? Pra quem conheceu isso daqui, ó, aquela parte foi tombada, vai permanecer, né? Mas a prefeitura mudou aí, ó, os detalhes. E vamos acompanhando aqui, de perto aqui, daqui já teve muita história, quando era a antiga Campo Belo, quando as pessoas trabalhavam aqui, né? Vocês devem recordar, vocês, Barbarense. Olha mais um pouquinho aqui conosco, aqui, pelo portal SB Notícia. Já teve muitas histórias aqui, de ser contado. Esses tijolos aí tem mais de 50 anos, né? Dá uma observada aqui, onde era a antiga Campo Belo. Aquela parte que foi tombada na gestão do ex-prefeito aí, Mário Reins. Tem toda a faixa aqui de sinalização, né? Pra as pessoas ficarem atentas. Então, fica o registro aqui. Pra quem conheceu a Campo Belo, vai se tornar a área residencial, né? Tem muitas histórias aí. Tudo bem? Pode falar conosco? Vem cá. Peraí, deixa eu ir aí primeiro. Peraí, deixa eu ir aí. Vem aqui, veja. Vem aqui, é aí. Vem aqui. É você! Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Exato É, lá no Brasil, lá na região, a gente volta com o assunto, o outro já. E aí, a minha ideia, a minha primeira, é, assim, que nós fomos o próprio lugar. Exatamente. E agora, a gente vai falar, assim, na minha parte. Aqui, olha 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 aqui. E agora, a gente tem a minha segunda, a minha mais. E aí, olha aí. E aí, olha aí. 133, 02 182 anos 10, organizer 18, 18 184, 19 19 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL